Oi, pessoal, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma TPC. Rose? Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao trabalho, então? Vamos lá. Vou compartilhar minha tela, só um minutinho, para que possamos começar. Já ficou visível, Rose? Ainda não. Apareceu agora. Tá bom, então. Vou fechar minha câmera, para o sinal ficar melhor. Deixa só o áudio. Bom, hoje começamos mais uma TPC. Temos uma hora e trinta, correspondente a duas horas de aula. Vamos lá. O nosso tema de hoje é leitura e multiletramentos, claro que voltado aí ao estudo das sequências de atividades do Aprender Sempre, volume 3. Que é o foco nesse momento. Bom, nossa pauta. Nós vamos retomar os principais pontos do plano de recuperação e aprofundamento, que vai começar a ser desenvolvido a partir do dia 12 do 10. Então, esse momento é um momento de estudo, um momento de apropriação desse material. Faremos o estudo de algumas habilidades essenciais e de suporte, presentes em algumas sequências de atividade desse material. E faremos a retomada de alguns tópicos sobre estratégias e modalidades de leitura. Vamos nos basear em Isabel Soler, que já trabalhamos com vocês, sobre Katia Bracklin e Roxane Rojo. Tá bem? Então, vamos lá. Bom, só para a gente se localizar, para não haver dúvidas, nem confusões aí quanto a semanas. Antes, estávamos com uma outra separação. Agora, a Secretaria da Educação entrou com esse novo formato de separação das ATPCs. Elas são chamadas de semana A e semana B. Então, aqui, ó, hoje nós estamos na semana A. Estamos aqui no primeiro horário, das 8h30 e vem aqui até as 10h, que é o horário da DE. Semana que vem é considerado semana B, né? Então, nós estamos hoje na semana A, semana que vem teremos a semana B. Na semana B, vocês devem ter a pauta geral da unidade escolar com todos os colegas de linguagens. E quando der o horário, 9h15, né, para quem é da manhã e 15h45, para quem faz no período da tarde, vocês já entram direto no canal do ano ou série que foi pré-determinado por vocês, em conjunto com a equipe gestora da sua escola. E depois, vocês vão para um outro momento, assim que saem dessa reunião, ou de manhã ou à tarde, é aquele momento que vocês retornam para a escola e ficam apenas os professores da área. Os professores de linguagens de outras disciplinas, como inglês, arte e educação física, eles ficam o tempo todo no canal de formação. Vocês não, vocês não entram no canal de formação. Nesse dia da semana B, vocês entram direto no canal do ano série. Num primeiro momento, são duas horas, né? Duas horas aula. No primeiro momento, vocês vão ter acesso a uma formação que é igual, mesmo que você esteja no canal do sexto, é igual à formação do sétimo, do oitavo, todos iguais, né? Mas cada um já no seu canal. E aí, no segundo momento, continuando no mesmo canal, já começa o estudo específico daquela série que você se determinou ali a assistir, tá bom? Então, é nesse momento, né, de retorno à escola aqui embaixo, em que o professor, os professores de língua portuguesa, o PF é o professor facilitador, né, da disciplina para as escolas que tem, e o professor coordenador retoma a reunião, e nesse momento falarão daquela pauta bem específica que é feita nos cursos para professor coordenador e professor facilitador, uma semana antes, tá bom? Então, vamos lá. Bom, na última semana que a Rosi e eu estivemos com vocês, nós mostramos essa tela, né, sobre as formações, e nós estamos nesse momento aqui. Estamos na formação, né, está em processo, na formação específica das sequências didáticas e sequências de atividades de língua portuguesa, no nosso caso. Quanto ao material aprender sempre, a Rosi vai falar um pouquinho, nós temos que aguardar. Tomem cuidado para não confundir esse material Aprender Sempre 2019 com o volume 3. Esse Aprender Sempre 2019 é aquele que vem com o nome de volume único. O aluno já tem uma versão portuguesa e matemática num único livrinho, e o professor tem a sua versão aí, só português, só matemática. Ele é só para os anos finais de cada ciclo. Então, a última série, que é o nono ano, e a última, aliás, o último ano, né, o nono ano, e a última série, que é o terceiro do ensino médio. Esse é aquele material do ano passado. Então, vamos aguardar aqui como vai ser feito o trabalho com ele, tá bom? Vamos lá. Haverá aí diversas provas, então já sabemos sobre a avaliação da fluência leitora para sexto ano, todas as provas serão impressas, é focado nas habilidades essenciais, é importante fazer devolutivas, isso vai haver aí guia e orientação para o professor, né, durante o processo, e aí nos informaram que os itens foram calibrados, ou seja, os itens cobrados na próxima AP estão calibrados, estão em consonância com essas habilidades que serão trabalhadas, tá bom? Então, vamos lá. Esse estudo nós fizemos há algumas semanas atrás, quando a Rose e eu começamos a fazer as ATPC da ADE com vocês, nós optamos por estudar lá os quatro eixos, né, semana a semana, e no momento que nós fomos falar de leitura, foi até no dia que a gente convidou os professores da sala de leitura, nós fizemos um estudo desse livro da Isabel Solé, que apesar de ser de 1998, ele faz parte da nossa bibliografia oficial de professores de língua portuguesa, e aí, só para relembrar, ela fala diversas coisas, como ler não é apenas decodificar, mas sim interpretar, que a escola, ela precisa desenvolver o prazer pela leitura, que a leitura é algo que, quando se segue uma estratégia adequada, o aluno vai ter um aproveitamento melhor da leitura, não é apenas leia, leia a página X, e sim propor uma série de encaminhamentos para que essa leitura aconteça de uma maneira eficaz e que some para o aluno. E olha que interessante, lá no último item ela já diz, procedimentos de leitura são necessários para a aquisição da proficiência em leitura. Vocês já perceberam que nas últimas semanas, apesar de haver habilidades essenciais que diferem um pouquinho para cada ano série, vocês perceberam que o foco é a leitura, não só para a língua portuguesa. Então, olha que interessante como a gente já fez essas reflexões. Então, aqui, eu trouxe apenas para vocês relembrarem, né, tenho certeza que, enquanto eu fui comentando, vocês tiveram tempo aí de ler a tela, dar print, né, para quem gosta, ou até fazer anotações. Lembrando que, se não der tempo, a gente disponibiliza sempre lá no site da Diretoria de Ensino o PPT para que vocês tenham acesso, tá bom? Porque, às vezes, é muita coisa para anotar. Então, vamos lá. No momento que nós falamos bastante sobre as estratégias de leitura da Isabel Solé, a gente fez um resuminho aqui breve, né, que, basicamente, dá para dividir ali em três momentos. O antes da leitura, o durante a leitura e o depois da leitura. Então, antes da leitura, sondar os conhecimentos prévios, fazer perguntas para que o aluno levante hipóteses, para que ele consiga pensar no que ele já conhece sobre aquele determinado tema, assunto ou conteúdo. Durante a leitura, você pode seguir estratégias diferentes. Você pode fazer uma leitura modelizada sua, porque, como a Rose e eu já dissemos muitas vezes, é muito importante que o aluno tenha esse contato com um bom leitor. Ele precisa dessa modelização. Ele precisa perceber que a forma como se lê, se declama um poema, é diferente da forma como eu leio um texto jornalístico, que é diferente da forma como eu leio uma narrativa. Pode ser uma leitura compartilhada, para vocês que conseguem utilizar ou WhatsApp, ou aplicativos como Teams e Meet. Dá para fazer, compartilhar o texto na tela e solicitar que os participantes façam a leitura compartilhada. A escuta também é importante, tanto do professor quanto a escuta dos colegas. Pode parar em determinados momentos para fazer intervenções, previsões, as inferências, deixar que eles antecipem. O que vocês acham? E agora? O que vai ocorrer? Porque todas essas antecipações e inferências, elas são importantes para a construção do saber do aluno. E também pode ser uma leitura individual. O importante é que se estabeleça um procedimento desses, uma estratégia dessas, mas que não seja única, que não seja sempre igual. E sim que você faça num momento de uma maneira, em outro momento de outra, talvez começar. Faça uma leitura individual silenciosa. Agora vocês vão, vamos ler de uma maneira compartilhada, fazer a segunda leitura, né? Então, variar. E o depois da leitura, né? Que pode também aí ter diferentes caminhos, como produção escrita, questões para interpretação, esclarecimento de dúvidas, né? Ah, esse pedacinho aqui, mas isso daqui, não quis dizer isso? Então, o professor abrir para essa conversa, não só professor e aluno, mas também os alunos entre si. A confirmação ou não das hipóteses que eles tiveram lá no início, né? Na prévia do texto. Fazer resumo de ideias principais, anotações, sínteses. Então, aqui, de uma maneira bem básica, a Rosi e eu condensamos ali as ideias de estratégia de leitura da Isabel Solé. Nós sabemos que vocês, como professores de língua portuguesa, já desenvolvem estratégias muito interessantes e muito bacanas, né? Ao longo dessas semanas, nós pudemos conversar com vocês pelo chat e perceber aí a riqueza de trabalho que vocês têm. Então, a ideia é que vocês percebam que esse momento de estudo que está sendo proposto pela Secretaria da Educação é um movimento que nós já temos feito desde o início, né? De ler, de observar como aquilo é cobrado do meu aluno, de se basear nas habilidades essenciais de cada um dos bimestres, de cada uma das atividades. Já fizemos do Aprender Sempre 2, das avaliações de aprendizagem em processo. Então, é o mesmo movimento. E o que precisa ficar bem claro nesse momento é que ele é um momento de estudo desse novo material, de apropriação mesmo. Não é para ser aplicado agora. A previsão é a partir de 12 do 10. Então, temos aí um mês, mais ou menos, para esse estudo aí da primeira sequência. Bom, a carinha do material é essa, como já tinha mostrado semana passada. Essa é a versão do professor, né? A do aluno tem apenas a parte branca. O interessante é que, desta vez, a página do aluno é a mesma do professor. Então, se do aluno é a página 5, o seu também. E é muito interessante fazer uma boa observação e uma boa leitura dessa borda azul. E é isso que a gente vai fazer um pouquinho hoje sobre um dos textos do Aprender Sempre do sexto ano. Tá bom? Então, essa é a carinha do material. É importante ver a versão do aluno, mas é muito importante que a gente se aproprie da versão do professor. Tá bom? Bom, lá nas orientações de atividades, elas vão preceder cada uma das sequências. Cada ano série foi formulado, foram formuladas três sequências de atividades. Então, nesse momento, todos os anos séries estão estudando a primeira sequência de atividades. Essa orientação é da primeira sequência de atividades do sexto ano, mas todas têm o mesmo formato. Tem ali a habilidade essencial, né? Nas orientações, e qual o desdobramento dela para aquela sequência proposta. Tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha nessa habilidade? Essa habilidade do sexto ano é a mesma que tem sido trabalhada na do oitavo. Analisar efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e cinésicos, que funcionam como modificadores, percebendo sua função na caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprias de cada gênero narrativo, bem como em relação às habilidades de suporte relacionadas a seguir. Então, essa é a que vai nortear as oito aulas dessa sequência de atividades. Tá bom? E aí, baseados nelas, vocês já tiveram oportunidade de refletir bastante na semana passada, durante a TPC fornecida pelo Centro de Mídias e em seguida a reunião que vocês fizeram com os pares de suas escolas, em que vocês leram, se apropriaram do texto da Roxane Rojo, vocês já puderam perceber que há uma relação, sim, entre as ditas essenciais e as ditas de suporte. Elas estão entrelaçadas. Então, aqui de suporte, nós temos a criação das narrativas ficcionais, então, o estudo dos elementos da narrativa, de quais as características típicas de cada um desses gêneros que são ficcionais e narrativos. Tem outra habilidade que fala de correção ortográfica, então, a seguir a norma culta, a norma padrão. E, por fim, um outro que também fala da pontuação. Então, são essas três habilidades de suporte que, entrelaçadas à habilidade essencial, vão ser trabalhadas numa sequência de oito aulas formuladas, tá bom? Nós vamos ver aí um pedacinho da primeira. Então, a carinha que tem para o aluno é essa daí. E o que é importante? Não apenas propor o preenchimento do material, e sim levar o aluno a refletir, a ler com atenção. Então, olha que interessante. Objetivo da aula. Identificar a estrutura do gênero textual por meio de múltiplas linguagens. Identificar as características de um conto de mistério e assombração. Então, mostrar ao aluno qual é o objetivo daquela aula, explicar esse objetivo para ele, né? E vocês vão perceber que nessa sequência de atividades, nesse momento, já começa a dita problematização, que é quando você lança o que vai ser feito, o aluno constrói ali, né? Baseado no que a Isabel Solé fala também, ele faz ali as hipóteses dele para daí você entrar. Então, olha só como ele diz. Estudante, nesta aula, a proposta é colocar você em contato com algumas modalidades narrativas, entre elas, o conto de mistério. Para tanto, destaca-se que esse é um gênero textual que traz um universo de possibilidades e situações. Afinal, há uma gama diversificada deles, como, por exemplo, contos de fadas, contos de encantamento, contos maravilhosos, contos de animais, contos de ação, enigma, mistérios, contos eletrônicos e contos religiosos. Para iniciarmos, você lerá um conto de mistério e assombração, intitulado Maria Angula. Mas antes, para levantar as expectativas iniciais em relação ao texto, preencha a primeira coluna do quadro a seguir a partir dos questionamentos feitos pelo professor e do que você já sabe sobre esse gênero textual. Olha que interessante, já é o levantamento de hipóteses. Então, já tem ali a ideia do que o aluno vai trabalhar. e tem o quadrinho ali, ele tem que ser anotado aí dentro desse quadrinho. Essa é a parte do aluno. Agora, vamos ver como está a parte do professor. Olha, eu fiz o recorte, eu numerei aqui para a gente não se perder na hora de ler, tá? Então, olha que interessante, para o professor, ele já fala qual é a proposta, que é colocar em contato com os diversos tipos, igual ele fala para o aluno. Aí, ele coloca o site, eu não coloquei aqui, mas tem o site no material onde você clica e tem acesso ao texto na íntegra, inteiro, porque no material ele aparece em partes, né? Para que o aluno vá construindo aí os saberes, mas nós, como professores, temos que nos apropriar desse texto antes, né? E aí, ele fala, né, como você pode desenvolver. Aqui, gente, é uma sugestão e é isso que tem que ser verificado neste momento. O material, apesar de haver a sequência de atividades, a forma como você vai desenvolvê-la não é uma forma engessada. Então, aqui diz, sugerimos iniciar a aula conversando com os estudantes para descobrir se eles sabem o que é um conto. Então, você vai precisar adaptar isso, a sua realidade, a ferramenta que você vai utilizar. Então, como que eu vou adaptar essa conversa? Vai ser uma reunião? Eu vou mandar um áudio e eles vão me mandar em formato de áudio também? Vão oralizar o que acham? Vão gravar pequenos vídeos? Então, essas adaptações é que precisam ser pensadas para esse momento. E aí, o material continua sugerindo. Olha que interessante. Aqui embaixo, né, ele fala dos tipos lá e ele dá ideias de perguntas que você pode fazer para que o aluno reflita e venha a daí então construir aquele quadrinho de hipóteses. Então, olha lá, vocês já leram e ouviram várias histórias, seja na escola ou em casa. Quem se lembra de ter lido ou ouvido contos? Que tipo de contos? Agora está aqui no 3. Que tipo de contos ouviram falar? Já ouviram alguma história de mistério, fantasma ou assombração? Vocês vão perceber como em todas as sequências os textos escolhidos estão muito dentro do universo do gosto, né, daquela idade séria ou ano. Eu imagino que nesse momento aqui, pensando assim, em alunos, né, nas experiências que eu já tive, eles vão se lembrar muito das lendas urbanas depois de ler esse texto. Eu imaginei já que eles vão relacionar e vão falar aqui nesse momento, né, sobre isso e sobre outras histórias, né, as histórias de terror, assombração, elas caem no gosto, assim, tem aquele que não gosta, mas a grande maioria aí eles acham muito legal nessa idade. E aí ele continua, ó, gostam desse tipo de história? Como tiveram contato? Provavelmente eles vão contar que leram ou que assistiram ou que, é, tem um seriado ou até um desenho, enfim, né? E aí ele continua, em casos em que os estudantes demonstrarem conhecimento sobre contos em geral ou sobre o de mistério ou assombração, solicite que façam comentários acerca desse conto, como tiveram acesso a ele, do que falavam. Então, deixar que os alunos oralizem ali, nesse momento. Deixar que eles compartilhem ideias. a gente sabe que, no presencial, cada turma é de um jeitinho. E, online também, isso não vai ser diferente. Então, de acordo com a sua turma, você pode ir conduzindo essa conversa, né? Dando voz àquele que quis falar primeiro. Às vezes ele faz com que o outro queira falar também, acrescentar. E aí ele tem uma outra orientação, ó. Caso algum estudante demonstre não conhecer os contos de modo algum, sugerimos, professor, que retome as características desse gênero textual e, ao longo da aula, procure envolver esses estudantes na leitura, nos comentários e na realização das atividades. Então, o que acontece? A gente não pode nunca se esquecer que esse é um plano de recuperação e aprofundamento. Então, a gente tem que sempre fazer essa sondagem de acordo com as nossas turmas, né? Com os alunos que nós temos, tá bom? E aí ele vai continuar. Afim de chamar a atenção dos estudantes, sugerimos que você os motive a leitura, dizendo que farão uma leitura compartilhada de um trecho de conto mistério, assombração muito interessante, intitulado Maria Angula. Então, gente, vocês percebem como tudo isso daqui, todo esse movimento, ele vai acontecer antes que o aluno faça a leitura daquela tela anterior. Antes até de que ele abra o material, né? É uma conversa inicial e ela é muito importante, tá bom? E agora, nós teremos aí a nossa primeira interação. Eu gostaria que vocês colocassem ali no chat, né? Nós temos três minutinhos. Qual a relação entre essas sugestões dadas no caderno do professor Aprender Sempre volume 3 do sexto ano para a primeira sequência de atividades e as estratégias que foram propostas pela Isabel Solé, tá bom? Três minutinhos e eu já volto. E aí Música 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 Muito bem pessoal, obrigada pela interação de vocês. Vocês percebem como aquilo que se pede, aquilo que se propõe é o mesmo movimento que vocês já estão habituados a fazer? Então o que é importante a gente se lembrar? É necessário que haja aí adaptação não da sequência em si e sim da execução de algumas partes. E o que é importante? Por que é tão importante parar nas ATPCs e estudar o material que ainda vai ser aplicado? Porque nós só podemos aplicar uma sequência de atividades, uma sequência didática com louvor quando nós a conhecemos bem por completo. Porque, por exemplo, nós vamos perceber que apesar desse primeiro texto haver ali uma proposta de interpretação e de levantamento dos elementos da narrativa e da estrutura do conto, nós vamos perceber que todos esses outros elementos que constam nas habilidades dessa sequência já podem ser de alguma maneira explorados ali nesse primeiro momento, tá bom? Então é muito importante que a gente, como professor, tenha domínio do material completo, pra gente entender esse encadeamento que existe entre uma aula e outra, né? Pra que a gente compreenda bem essa sequência a fim de aplicá-la com louvor. Bom, vamos avançar um pouquinho. Agora, eu vou ler pra vocês, eu já tinha pedido na semana passada que vocês lessem esse material, mesmo quem não tem sexto ano que lesse esse texto, e que se apropriassem dele. Eu farei a leitura agora pra vocês e depois a gente vai conversar um pouquinho. Esse é o texto na íntegra, não é igual, ele aparece lá no material do aluno, que como eu disse, ele aparece em trechos pra que o aluno vá construindo ali ou reconstruindo esses saberes. Tá bom? Então, o título é Maria Angula. Maria Angula era uma menina alegre e viva, filha de um fazendeiro caiambe. Era louca por uma fofoca e vivia fazendo intrigas com os amigos para jogá-los uns contra os outros. Por isso, tinha a fama de levitrais, linguaruda, e era chamada de moleca fofoqueira. Assim viveu Maria Angula até os 16 anos, dedicada a armar confusão entre os vizinhos, sem ter tempo para aprender a cuidar da casa e a preparar pratos saborosos. Quando Maria Angula se casou, começaram seus problemas. No primeiro dia, o marido pediu-lhe que fizesse uma sopa de pão com miúdos, mas ela não tinha a menor ideia de como prepará-la. Queimando as mãos com uma mecha embebida em gordura, acendeu o carvão e levou ao fogo um caldeirão com água, sal e colorau. Mas não conseguiu sair disso. Não fazia ideia de como continuar. Maria lembrou-se, então, de que na casa vizinha morava a dona Mercedes, cozinheira de mão cheia, e sem pensar duas vezes, correu até lá. Minha cara vizinha, por acaso a senhora sabe fazer sopa de pão com miúdos? — Claro, dona Maria, é assim. Primeiro coloca-se o pão de molho em uma xícara de leite. Depois despeja-se o pão no cavalo. E antes que ferva, acrescentam-se os miúdos. — Só isso? — Só, vizinha. — Ha! — disse Maria Angula. — Mas isso eu já sabia. E voou para a cozinha a fim de não esquecer a receita. No dia seguinte, como o marido lhe pediu que fizesse um ensopado de batatas com toicinho, a história se repetiu. — Dona Mercedes, a senhora sabe como se faz um ensopado de batatas com toicinho? E outra vez, tão logo a sua boa amiga lhe deu todas as explicações, Maria Angula exclamou. — Ah, é isso? Mas isso eu já sabia. E correu imediatamente para a casa, a fim de prepará-lo. Como isso acontecia todas as manhãs, Dona Mercedes acabou se enfesando. Maria Angula vinha sempre com a mesma história. — Ah, é assim que se faz o arroz com carneiro? Mas isso eu já sabia. — Ah, é assim que se prepara a dobradinha? Mas isso eu já sabia. Por isso, a mulher decidiu dar-lhe uma lição. E no dia seguinte... — Dona Mercedinha, o que deseja, Maria? — Nada, querida. É que meu marido quer comer no jantar caldo de tripas de bucho. E eu? — Ah, mas isso é fácil demais, disse Dona Mercedes. E antes que Maria Angula interrompesse, continuou. — Veja, vá ao cemitério, levando um facão bem afiado. Depois, espere chegar o último defunto do dia. E sem que ninguém veja, retire as tripas e o estômago dele. Ao chegar em casa, lave-os muito bem e cozinhe-os em água com sal e cebolas. Depois que ferver uns dez minutos, acrescente alguns grãos de amendoim e estará pronto. É o prato mais saboroso que existe. — Ah, disse Maria Angula. — É só? Mas isso eu já sabia. E num piscar de olhos, estava ela no cemitério, esperando pela chegada do defunto mais fresquinho. Quando já não havia mais ninguém por perto, dirigiu-se em silêncio a tumba escolhida. Tirou a terra que cobria o caixão. Levantou a tampa e ali estava o pavoroso semblante do defunto. Teve ímpetos de fugir, mas o próprio medo a deteve ali. Tremendo dos pés à cabeça, pegou o facão e cravou-o uma, duas, três vezes na barriga do finado. E como desespero, arrancou-lhe as tripas e o estômago. Então voltou correndo pra casa. Logo que conseguiu recuperar a calma, preparou a janta macabra que, sem saber, o marido comeu lambendo os beiços. Nessa mesma noite, enquanto Maria Angula e o marido dormiam, escutaram-se uns gemidos nas redondezas. Ela acordou sobressaltada. O vento zumbia misteriosamente nas janelas, sacudindo-as. E fora vinham uns ruídos muito estranhos de meter medo a qualquer um. De súbito, Maria Angula começou a ouvir um rangido nas escadas. Eram os passos de alguém que subia em direção ao seu quarto, com um andar dificultoso e retumbante. E que se deteve diante da porta. Fez-se um minuto eterno de silêncio. E logo depois Maria Angula viu o resplendor fosforescente de um fantasma. Um grito surdo e prolongado paralisou-a. Maria Angula! Devolva as minhas tripas e o meu estômago que você roubou da santa sepultura. Maria Angula sentou-se na cama horrorizada. E com os olhos esbugalhados de tanto medo, viu a porta se abrir. Empurrada lentamente por essa figura luminosa e descarnada. A mulher perdeu a fala. Ali, diante dela, estava o defunto que avançava mostrando-lhe o seu semblante rígido e o seu ventre esvaziado. Maria Angula! Devolva as minhas tripas e o meu estômago que você roubou da minha santa sepultura. Aterrorizada, escondeu-se debaixo das cobertas para não vê-lo. Mas, imediatamente, sentiu umas mãos frias e ossudas puxarem-lhe pelas pernas e arrastarem-na gritando. Maria Angula, devolva as tripas e o meu estômago que você roubou da minha santa sepultura. Quando Manuel acordou, não encontrou mais a esposa. E muito embora tenha procurado por ela em toda parte, jamais soube seu paradeiro. E essa é uma versão aí, né, de Jorge Renan de la Torre. Desculpa, enquanto eu fui lendo, percebi um errinho ou outro ali. A gente copia direto da plataforma e tem uma outra pontuação ali que não está correta. Gostaram da leitura do texto? É um gênero textual que, nessa idade, eles costumam gostar muito. Bom, vamos agora para a interação dois. Então, olha só. Na sequência de atividades ali original, essa parte desse texto, que é o primeiro texto disparador, ele traz uma interpretação e uma análise dos elementos da narrativa. Porém, a gente não pode se esquecer que as nossas habilidades de suporte, ao longo da sequência toda, não neste primeiro momento, vão trabalhar as outras habilidades que nós lemos. Então, além da interpretação, vai haver também a questão da correção ortográfica, da pontuação. Então, pensando nessas habilidades que estão aqui relacionadas, abaixo, quais outras reflexões você conduziria seus alunos a fim de explorar todas as habilidades, mesmo que seja aí de uma maneira que não esteja escrito ali na sequência do material. Como você poderia agregar, acrescentar, tá bem? Três minutinhos aí para essa reflexão. Eu já volto. Três minutinhos aí para essa reflexão. 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 Amém. Muito obrigada pela interação de vocês, sempre com comentários muito ricos, né, a gente fica muito feliz quando lê os comentários, né, percebi que vocês já observaram aí que além dos elementos da narrativa e da interpretação que serão trabalhados especificamente nesse texto, já dá para fazer algumas antecipações, né, quanto a pontuação, correção ortográfica, os tipos de discurso, presentes no texto. Eu agradeço muito pela interação, vamos avançar mais um pouquinho. Opa! Aí. Então, o que acontece? Como eu disse anteriormente, são três sequências didáticas. Cada sequência é dividido, é dividida em oito aulas com uma previsão de 45 minutos. Então, esse primeiro texto da Maria Angula, ele vai compreender as aulas 1 e 2. E conhecendo a sequência, estudando aí os pormenores dela, vocês vão percebendo que a questão desse gênero textual do conto de mistério, assombração, continua e são inseridos outros textos que se relacionam, textos com a mesma temática e de outros gêneros, né. Então, assim, está muito bem amarrada essa sequência de atividades proposta, por isso que é tão importante que a gente se aproprie dela para conseguir extrair o melhor do nosso aluno, trabalhar da melhor forma possível, tá bom? Esta é a divisão da primeira sequência, como eu disse, que é a sequência que está sendo trabalhada, aprofundada, estudada nesse primeiro momento, tá bom? E é assim, a Rose e eu colocamos aqui nas reuniões do ensino fundamental da semana passada, aquelas que vocês assistiram nos canais no centro de mídias, eles deixaram a proposta, né, para vocês se prepararem para o próximo encontro, que é quarta que vem, né, dia 23 do 9, que vocês se apropriem, de acordo com o canal que vocês vão acompanhar, desse trecho da sequência, então lá no sexto ano, a aula 8, que está na página 20, do oitavo ano, aqui ao lado, da página, da aula 4, que são as páginas 15 a 17, do sétimo ano, do sétimo ano, aula 1 e aula 4, e do nono ano, aula 6 e 7, então, vou esperar um minutinho para que vocês anotem, caso queiram anotar ou possam dar print, então, o que que é interessante? Quando você se apropria, né, de um texto que você está estudando, antes que ele seja trabalhado lá no centro de mídias ou na discussão dentro da escola, a chance de você enriquecer o seu olhar em direção a esse texto e de você traçar estratégias que para os seus alunos serão mais favoráveis é muito maior, né, então, lembrando que esse é um momento de estudo, então, dentro aí da rotina de vocês, da carga horária diária, incluam aí a leitura da, a leitura e o estudo desse trecho proposto para, para o ano que você vai acompanhar, tá bom? Aquele ano que você vai acompanhar lá no centro de mídias, semana que vem, você se apropria ali, tá bom? Lembrando que no YouTube tem o canal do centro de mídias, tem vários canais, então, tem centro de mídias formação e esse ele se chama centro de mídias, que é CMSP, recuperação e aprofundamento. Lá dentro, você consegue assistir as outras, se você tiver esse interesse ou reassistir aquela que você viu semana passada. Então, vou te dar um exemplo. Ah, eu tenho sexto e oitavo anos. Eu assisti ali no momento da TPC o do sexto, mas dentro da minha carga horária, eu gostaria de me apropriar ali da do oitavo, porque eu vou trabalhar essa sequência com os meus alunos. Então, vocês podem recorrer ali no YouTube depois e assistir. Às vezes, também, a gente quer rever um trechinho, né? Eu gosto bastante. Eu assisti ao vivo do sexto e assisti todos os outros depois pelo YouTube. Estão lá disponíveis para todos os anos de séries, tá bom? Agora, eu passo a palavra à Rose. Deixa eu deixar meu microfone mudo aqui. Rose? Olá, pessoal. Obrigada, Thaís. Obrigada a você, Rose. Eu vou deixar meu microfone mudo, mas estou atenta aqui, tá bom? Tá certo. Bom dia mais uma vez, pessoal. Vocês perceberam, né, que nós, eu e Thaís, nós estamos colaborando com vocês no entendimento de toda essa documentação muito farta, que está saindo toda semana, né, uma enxurrada de documentos, de avisos, de informações, de orientações, e nós estamos trazendo, né, na medida do possível, o entendimento e a organização destes documentos para que a prática do ensino-aprendizagem, ela se concretize de fato, né, apesar dos tempos remotos, tempos tão difíceis que nós estamos vivendo neste momento, tá? Eu vou mostrar para vocês agora um documento que saiu com orientações de estudos para esta semana, já prevendo o retorno de algumas escolas, né, vocês já perceberam que algumas escolas no interior de São Paulo já retomaram as aulas, dentro daqueles critérios estabelecidos pelo governo, e nesta semana nós temos esse documento aqui, ó, é orientações e sugestões para atividades de recuperação e reforço durante as atividades presenciais na semana de 14 a 18 de setembro. Por que que nós achamos importante trazer também este documento? Apesar de não voltarmos, né, da nossa região, optar por não voltar, por continuar fazendo os estudos remotos, tá? Por quê? Porque nós percebemos que os fundamentos estabelecidos para este retorno são os mesmos fundamentos que nós estamos estudando e prevendo o nosso retorno para outubro. Pode passar, Thais, por favor. Nós vamos ler alguns trechinhos desse documento, que também é importante para nós, que também vale para nós, que estamos em estudos remotos, tá? E principalmente visando o retorno, né, pelo menos parcial para o próximo mês, né, para o mês de outubro, como a Thais já disse para vocês. Olha aí, para apoiar o trabalho para o desenvolvimento dessas habilidades, os professores podem utilizar diversos materiais. Então, nós já estamos falando que para o retorno, né, para o início desse retorno, o material de uso vai ser o aprender sempre, tá? Aí nós temos aí, São Paulo faz escola, ler e escrever, que é para o ciclo 1, né, para os anos iniciais, e o EMAI. O aprender sempre, volume único, para a língua portuguesa e matemática, nos anos finais, tá? Finais do ciclo, quinto, nono e terceira série do ensino médio, tá? E aulas anteriores do centro de mídia ou outros materiais. Nós vamos, estamos percebendo que os procedimentos são os mesmos que também devemos seguir. Tá? Então, destacamos que os cadernos de aprender sempre, volume único, tem o link aí, são diferentes daqueles de aprender sempre, volume 3, tá? Que estão disponíveis virtualmente, né? Porque o volume único, ele foi entregue para todos os, todas as escolas e todos os alunos no início de 2020. Mas o volume 3, ele está apenas disponível virtualmente, e nós temos aí os links, ok? Pode passar, por favor. Aí, temos algumas informações, né, sobre o volume único, tá? E uma informação importante, que eu coloquei até uma setinha, mas a setinha ficou verde, não tem problema. Coloquei para vocês aí, ó. Já o material do Aprender Sempre, volume 3, foi elaborado em 2020, com foco nas habilidades essenciais de recuperação e aprofundamento. Nós temos o link aí. Selecionadas considerando o contexto deste ano. Então, as particularidades deste ano estão sendo propostas, né? Estão sendo propostas e vistas o saneamento dessas dificuldades nesses volumes do Aprender Sempre, tá? A partir da identificação das habilidades essenciais do próprio ano-série ou dos anos-séries anteriores, que são imprescindíveis para que os estudantes aprendam para continuar avançando em sua trajetória escolar. Além de estar disponível digitalmente, o Aprender Sempre, né, volume 3, será impresso tanto na versão do aluno quanto na do professor, de língua portuguesa e matemática, para todos os anos-séries do ensino fundamental e médio, em datas a serem informadas oportunamente para que seja utilizado com os estudantes em meados de outubro. Então, existe a previsão do governo do estado para o retorno em meados de outubro e já com este material impresso. Tá? Então, só para tirar as dúvidas, porque muitas vezes as pessoas ficam falando, mas como eu vou fazer o estudo desse material se ele não existe impresso? Para o estudo do professor, existe o material virtual, né, que é o que eu e Thaís nós estamos fazendo, estudando esse material virtualmente, tá? Mas o que nós temos aí nesse documento já é uma previsão para que vocês tenham esse material impresso para todos os alunos assim que se der o retorno às aulas presenciais, pelo menos parcialmente. Ok, pessoal, deu para entender, então? Por enquanto, nós só temos o material virtual para estudo. Pode passar, Thaís, por favor. Temos aí mais um ponto importante, ainda com o intuito de apoiar os professores durante o período de atividades presenciais opcionais, que o nosso caso só vai acontecer em outubro, a Seduq apresenta a seguir tabelas para as diferentes etapas de ensino, componentes curriculares e anos séries, com exemplos e sugestões do que pode ser trabalhado nesse período, incluindo a indicação de habilidades e recursos didáticos. As habilidades apresentadas são aquelas consideradas essenciais para a continuidade do processo de aprendizagem dos estudantes ao longo deste ano. Tá? Então, além desse material sugerido, né, nós vamos ver uma tabela, pode passar, que tem aí as três séries com habilidade, olha aí, e sugestões de materiais e de aulas do Centro de Mídia para que vocês tenham também como apoio a esses documentos, essas aulas, para que vocês desenvolvam a contento assim que houver, assim que acontecer o retorno presencial. Caso o retorno presencial não aconteça, essa recuperação vai acontecer remotamente, ela vai acontecer virtualmente com os nossos alunos a partir de outubro. Ok? Tudo bem? Pode passar mais um pouquinho. Nós vamos continuar agora retomando, né, 7h47. Isso. Nós vamos retomar a fala da Rojo sobre leitura, sobre letramentos, né, sobre multimodalidades, textos multimodais. Tá? Vamos ver um pouquinho, por favor. Pode passar, Thaís. Rochane, você acabou de dar o exemplo do rap, na notícia que você leu. Isso me remete à questão da presença das múltiplas linguagens nos textos que circulam hoje, né? Ou a gente hoje não lê mais só um texto escrito. Queria que você explicasse um pouco, falasse um pouco para a gente sobre a presença dessas múltiplas linguagens nos textos. Sobre a multimodalidade. Exato. Na verdade, né, essa coisa de que é agora, que é assim, né, é uma ilusão, né? Se a gente pensar na própria escrita e nos textos escritos, a escrita tem uma mancha de página, ela tem uma diagramação, ela tem a escolha do tipo de caligrafia, né? Ou de serifa, de letra, né? Que a tipografia vai. Então, ela tem uma série de aspectos, quer dizer, o que eu estou dizendo? Que a escrita é imagem, né? Ela não é só linguagem escrita, ela é imagem também. Há muito tempo, os textos, seja de jornal, seja de livro didático, de livro em geral, trazem também infográficos, mapas. Pense no mapa. O mapa é lá da Idade Média, não é? E está dentro da escola há muitos anos. Ele é, sobretudo, imagem, né? A escrita é inserida na imagem. Então, primeiro, não é agora. Se a gente for pensar, então, na televisão e no rádio, que também estão aí desde 1920, 30, né? Já viabilizavam vídeos, filmes, cinema, áudio, música, etc. O problema é, TV e rádio entraram, e mesmo cinema, entraram muito pouco e muito lateralmente na escola, né? A escola é que é muito aferrada ao texto escrito, entendido como sistema de escrita, né? E não como imagem ou qualquer outra coisa. Pegue um cara como Arnaldo Antunes. Ele vai fazer maravilhosos poemas visuais com caligrafias, né? Agora, a segunda questão é que a gente tem entendido também a ver essas outras linguagens, ditas outras linguagens, a multimodalidade, como uma ilustração da escrita. O que eu estou dizendo? Escola muito aferrada é essa ideia de que letramento é letramento da letra, né? Letramento da escrita. As novas tecnologias vieram mudar isso, né, gente? Vamos combinar. Porque elas não funcionam. Elas funcionam o tempo todo com tudo misturado, tudo junto, né? Então, agora, se torna importante trabalhar com os tais textos multimodais ou multissemióticos que têm imagem, imagem, movimento, áudio, etc. Nesse caso, a tendência dos professores tem sido universitários, universitários, não universitários, em geral, usar, por exemplo, o vídeo ou um rap como uma ilustração ou um momento de descanso ou distração ou relax na aula. Mas não como um objeto de ensino de leitura escrita, né? E ele é. Ou seja, eu tenho que aprender a ler a imagem, assim, a ler a música, a ler o design, assim como eu aprendo a ler e produzir, e sobretudo produzir, né? Textos escritos, né? Então, eu acho que essa é uma questão bem importante que vai tornar cada vez mais, se tornar cada vez mais importante. Porque hoje, as crianças que estão chegando à escola já têm acesso, boa parte delas, a tecnologias móveis, né? As pesquisas têm mostrado que não se trata nem de questão de classe social e de ter dinheiro ou não. Então, elas já vão chegar aos anos, chegar aos usuários, né? Então, a escola vai ter que refletir sobre isso, né? Roxane, você poderia dar um exemplo para nós disso que você acabou de dizer? É, eu acho que um exemplo bem interessante, porque aí o problema também do professor é o problema do material didático que ele tem e das propostas didáticas que ele tem, né? Projetos didáticos, etc. Um exemplo que eu acho bem interessante é pensar as tecnologias para produzir esses materiais. Tem um vídeo na TED Talks que é um um site de palestras, né? Do menino dezenove anos na ocasião Mike Martas que eu gosto muito americano que inventou uma maneira de fazer livros digitais que não são PDFs enfiados no tablet, né? Que são livros digitais interativos multimodais, né? Acho legal que vocês deem uma olhada nesse vídeo ele vai estar disponível para vocês e possam avaliar o quão diferente é essa leitura porque pelo meio do texto o livro permite que ele abra um mapa digital interativo e possa navegar pelas regiões dos Estados Unidos por exemplo onde tem por exemplo energia eólica ou energia solar e ver qual é o tamanho do parque quer dizer eu tenho que saber interagir com a imagem ler a imagem ler mapa ler legenda de mapa para relacionar com o texto que não está só escrito no livro está sendo por exemplo falado pelo Algor numa videoaula que está dentro do livro então aí é um material que já não separa mais escrita de vídeo de fala de áudio de diagrama e de animação né? Essa é a mudança eu acho que é para onde aponta a sociedade atual que é o que ocorre na internet tudo bem muito bem pessoal então vocês perceberam que ela fala das multimodalidades né? que a leitura vai muito além da decodificação verbal né? que quando a gente se propõe a trabalhar leitura com os nossos alunos em sala de aula nós temos que trazer ter em mente né? a exploração das inúmeras linguagens que constroem o mundo ao nosso redor né? Ela trouxe um exemplo bastante avançado né? de um livro multimodal né? cheio de hiperlinks cheio de maneiras diferenciadas de exploração e de conhecimento porém nós ainda vivemos uma realidade dos nossos alunos que conhecem muito pouco as simbologias que os rodeiam eles conhecem muito pouco os mapas eles se localizam muito mal dentro de um mapa físico que é um dos mapas mais simples que a gente pode apresentar para os meninos agora imagine se a gente trabalhasse de fato todas estas linguagens todas estas leituras como isso traria grandes conhecimentos para os nossos alunos né? e a gente percebe que o currículo novo né? o currículo do Estado de São Paulo ele já traz uma abordagem bastante forte da questão dos multiletramentos e das leituras multimodais principalmente no eixo da semiótica né? quando se fala de semiótica se fala de leitura de mundo na grande diversidade de linguagens que nós temos aí à nossa disposição e tudo isso vai nos ajudar a conhecer melhor o mundo que nos rodeia muitas vezes o nosso aluno ele se sente excluído muitas vezes porque ele não consegue ler a complexidade do mundo que o rodeia e a escola tem esta funcionalidade a escola tem esta responsabilidade de ajudar o nosso aluno na condução deste conhecimento do e de fato fazer um aluno multiletrado uma pessoa multiletrada e uma pessoa que entende o mundo que a rodeia não é verdade? vamos lá Thaís mais um pouquinho nós já temos aqui a nossa primeira interação da minha parte tá? então considerando a fala da Roxane Rojo que providências e procedimentos professores precisam adotar a fim de contemplar a multimodalidade é algo para nós refletirmos vamos lá pessoal três minutinhos e aí Amém. 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 Muito bem, pessoal. Muito obrigada pela interação de vocês. Então, a gente percebe as diversas possibilidades que existem para que nós, de fato, desenvolvamos a multimodalidade dentro da sala de aula. Eu tenho como exemplo as nossas ATPCs. Vocês imaginam como seria difícil para todos nós, tanto para nós que aplicamos, não é, Thais? Quanto para vocês que estão participando da formação, se nós só trouxéssemos um tipo de linguagem. Seria bastante complicado, bastante cansativo. Talvez nós não teríamos o mesmo estilo, o mesmo estímulo, desculpa, que nós estamos tendo. Por quê? Porque nós procuramos aprender, nós procuramos apresentar a vocês as diversas linguagens, as diversas formas de aprender. Todos nós sabemos que há alunos que aprendem ouvindo, há alunos que aprendem vendo, há alunos que aprendem tocando. Quando nós nos colocamos, nos propomos a aprender algo novo em nossa vida, o nosso cérebro desencadeia uma série de procedimentos, uma série de atitudes para que esse aprendizado, de fato, faça sentido. Então, muitas vezes o nosso aluno assistindo a um documentário, lendo um poema, lendo uma charge, ouvindo uma música, ouvindo a nossa leitura, isso vai desencadear maneiras diferentes de aprendizagem e vai enriquecer muito mais aquilo que nós estamos tentando transmitir para os nossos alunos. Isso é o quê? Isso é procurar um trabalho com a multimodalidade. São leituras multimodais daquilo que nós estamos tentando fazer com que o nosso aluno interiorize e aprenda de fato, que tenha um aprendizado sólido de fato. Muito bem, muito obrigada, pessoal. Vamos mais um pouquinho, caminhar mais um pouquinho. E nós percebemos que na formação de segunda-feira, lá no Canal Laranja, que nós temos também que acompanhar a formação, muito boa por sinal, não é, Thaís? E elas trouxeram neste momento, a formadora trouxe neste momento, a Kátia Bracklin, quando ela fala das modalidades de leitura. E ela deixou para nós algumas sugestões, cinco modalidades de leitura descritas pela Kátia Bracklin num artigo que nós temos aqui, a referência, que é sobre leitura e a formação de leitores. Qual é a chave que se espera? Quando nós falamos em modalidades de leitura, nós falamos de diferentes maneiras de se aplicar a leitura, se trabalhar a leitura na sala de aula. A Thaís já falou bastante sobre isso, que nós temos que dispor e temos que ter possibilidades diferenciadas de trabalhar a leitura em sala de aula e junto aos nossos alunos, neste momento que é remoto, né? A nossa criatividade tem que estar muito mais aguçada para isso, tá? Então, ela apresenta e ela dá como sugestão leitura colaborativa, que é a leitura compartilhada. Lembrando, pessoal, que a leitura compartilhada não é a leitura fragmentada, tá? Muitas vezes os professores entendem leitura compartilhada como aquela leitura que ele pede para cada aluno ler um trecho. Cada aluno ler uma estrofe, cada aluno ler, se for um poema, né? Cada aluno ler um verso ou se for um conto ou um artigo, cada aluno lê um parágrafo. Não é isso, tá? A leitura compartilhada é feita por uma pessoa, que pode ser o professor ou um aluno. E, depois dessa leitura completa, bem articulada, né? Fluente, toda a sala vai compartilhar o seu entendimento. E nós vamos retomando e voltando à fonte, voltando ao texto, para confirmar se aquele nosso entendimento deu certo, consta no texto de fato, ou se ele foi um entendimento equivocado. Essa leitura compartilhada, ela sempre tem que retomar o texto, como todas as leituras, aliás, tá? Depois nós temos uma leitura em voz alta feita pelo professor. A Thais já falou da modelização pelo professor, de leitura fluente. Isso é muito bom. Então, atividades sequenciadas de leitura e estudo de determinado tema, tá? Quando você oferece para o aluno vários textos de um mesmo tema. Lembrando que esses textos podem ser verbais ou não, tá? Eu posso dar um artigo, depois eu posso dar um documentário, eu posso pegar uma música que trata da mesma temática, eu posso pegar um poema que trata da mesma temática. Então, tudo isso são textos que vão enriquecer e otimizar o entendimento do nosso aluno sobre aquela temática, ok? Leitura individual com questões para interpretação. A formadora de segunda-feira, ela nos lembrou que esta é a forma mais comum de leitura. E que nós não podemos ficar só nesta modalidade, né? De leitura individual com questões para interpretação. Normalmente é muito simples nós atribuirmos ao nosso aluno a leitura e o entendimento e a interpretação daquilo que ele leu. Mas é muito importante que nós façamos parte deste processo, que nós sejamos sujeitos ativos nesse processo de leitura, nesse percurso de leitura, neste aprendizagem dos nossos alunos, tá? Roda de leitura ou conversa apreciativa, tá? É fazer uma roda, todos vamos ler o mesmo texto e depois vamos conversar apreciativamente sobre esse texto. Gostamos dele? Não gostamos. Por que não gostamos? Que ponto não gostamos? Que parte do texto não gostamos? Não gostamos do gênero? Não gostamos do estilo? Então, fazer esta apreciação juntamente com os nossos alunos. Também é uma das modalidades de leitura descritas pela Kátia Bracklin, estudadas pela Kátia Bracklin, ok? Pode passar, Thaís, por favor. Estamos com o nosso tempo esgotando. Nós escolhemos para modelizar, né? A Thaís já disse para vocês que, neste momento, nós temos que estudar a sequência 1, tá? Mas nós escolhemos no ensino, como na formação, ela não fez o ensino médio, ela apenas apresentou a sequência do sétimo ano, né? Na segunda-feira. Então, nós pegamos para vocês, para modelizar, né? Um texto da sequência 2, da segunda série do ensino médio. Eu não coloquei as páginas aí, ficou esse lapso. Mas está na página 26 a 45 do Aprender Sempre, volume 3, ok? Pode passar, Thaís. Por favor. Eu achei interessante colocar esse trechinho aqui, olha aí. Professor, as escolhas das habilidades que sustentam essa construção desta sequência de atividades foram feitas por meio das análises realizadas dos resultados, das avaliações internas e externas, que revelaram fragilidade dos estudantes com relação à habilidade do segunda série do ensino médio, tá? Então, essa habilidade, a habilidade principal é confrontar um texto produzido antes do século XX com outros textos, opiniões e informações, posicionando-se criticamente, levando em conta os diferentes modos de ver o mundo presente. Então, o que essa habilidade quer nos dizer? Ela quer que nós trabalhemos textos de outros tempos, mas trazendo para o nosso aluno conhecimento atual, de maneira que ele entenda o porquê que aconteceu aquilo no passado e quais as consequências que esta informação acarretou para a nossa vivência presente. Ela apresenta aí as várias habilidades de suporte, reconhecer a língua portuguesa como realidade histórica, distinguir as marcas próprias do texto literário, relacionar informações sobre concepções artísticas e assim vai. Então, nós temos aí as habilidades de suporte também. Pode passar, Thaís, por favor. Eu achei bastante interessante esse trechinho, né? Vou ler para vocês. Me desculpe ficar lendo o PPT, né? Mas não tem outra forma. Sabemos que as atividades por si só não ensinam. É o que sempre nós falamos, conversamos com vocês e com os coordenadores. Não basta simplesmente postar uma atividade. Nós temos que postar esta atividade e gravar ou enviar sugestões para os nossos alunos, orientações para os nossos alunos, para que essa atividade não se torne mecânica. Olha aí, por isso, professor, a sua atuação é tão importante em cada uma das situações propostas aqui. Elas têm como objetivo recuperar as aprendizagens e desenvolver as habilidades esperadas para a segunda série do ensino médio. Para isso, essa sequência deve ser aplicada a partir da reflexão e do planejamento que você fizer. Foi o que a Thaís disse e eu repito. Não podemos oferecer uma sequência de atividade para os nossos alunos sem antes nós nos apropriarmos dela, sem antes nós dominarmos ela. Primeiro nós temos que dominar esta situação para depois passarmos para o nosso aluno. Por quê? Para nós termos propriedade, nós sabemos como auxiliar o nosso aluno no decorrer desse percurso. Tudo bem? Pode passar, Thaís, por favor. Então, nós pegamos a sequência 2, que é da página 26 a 45. Vocês percebem aí que são oito aulas de 45 minutos. Cada aula está ancorada em um texto. A terra vista, cá estamos, ler ou não lereis a questão, o infeliz cosme, lendo pensamentos, farfalhar do texto, a imagem das palavras e os sentidos do texto. Então, para cada texto nós temos um... Para cada aula nós temos um texto principal. Vocês percebem que toda a sequência está ancorada em bons textos. Pode passar, Thaís, por favor. Ah, volta um pouquinho, por favor. Só vou ler a habilidade principal dessa sequência. Confrontar um texto produzido antes do século XX com outros textos, opiniões e informações, posicionando-se criticamente e levando em conta os diferentes modos de ver o mundo presente. Então, é uma atividade que vai exigir de nós uma contextualização. Nós vamos ter que buscar pesquisas, buscar conhecimentos, que muitas vezes extrapolam a cerquinha e a fronteira da língua portuguesa. Mas nós temos que buscar porque nós somos bons professores, não é verdade? Pode passar, por favor, Thaís. Nós temos aqui um pequeno vídeo da Mary del Priore, que é uma historiadora da Universidade de São Paulo. Vamos assistir primeiro, depois nós comentamos. Por favor. Hoje nós vamos falar sobre a carta da minha, esse documento absolutamente fundador da história do Brasil, considerado uma espécie de acertado para o hipotismo da nossa terra. Muito cuidado para falar para o descobrimento. Os portugueses não foram absolutamente primeiros a chegar à nossa costa. A costa já era percorrida por castelhanos, por ingleses, por franceses, que faziam, inclusive, escampo com nossos índios. É absolutamente curioso. É a maneira como a minha vai narrar as culturas e como ele vai, justamente, um tipo de instrumento de análise, que era muito pouco nessa época, que era a ideia de comparação. como são os índios e como somos nós. O que é que há de igual ou diferente entre a gente? De que maneira essas pessoas que eu estou vendo aqui, que eu nunca vi antes, vermelhadas, meus beijos, por arcos e flechas, de que maneiras elas podem ser úteis ao rei de Portugal? Haverá ouro, prata, pedras preciosas nesse lugar? Eles não informam nada, afinal de contas, para que serve essa gente? Serão bons ou serão maus? O que é interessante a gente destacar nessa carta, gente, que o Caminha, com essa percepção muito ocidental do que é selvageria, bestialidade, que no início começa elogiando os índios e depois passa rapidamente por uma série de críticas, ele não percebe que os índios têm uma série de conhecimentos que por trás da camada é fechada, eles dominam já uma agricultura de subsistência, eles conhecem a mata como ninguém mais e eles têm uma preciosa cultura que nós vamos ter que esperar quase que 200 anos para os nossos primeiros etnógrafos conhecerem e apreciarem. Ok, muito bem. Por que nós trouxemos esse pequeno vídeo? Porque a nossa sequência vai trazer um trechinho da carta do Pero Vaz de Caminha. Pode passar, Thaís, por favor. Então, nós temos aí a carinha do material. Eu estou mostrando para vocês também porque, assim como a Thaís disse que o do ensino fundamental, existem os comentários do professor junto com o material. O do professor já traz o material do aluno e vai explicando direitinho. O do ensino médio acontece da mesma forma. Então, nós vamos... Eu procurei ampliar um pouquinho esse trechinho da carta do Pero Vaz de Caminha, que é o que nós vamos ler a seguir. Pode passar, por favor. Aqui, na verdade, é a carta do achamento do Brasil. A afeição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como rock de xadrez. Ali é encaixado de tal sorte que não os molesta, nem os estorva no falar, no comer ou no beber. Os cabelos seus são corredios e andavam tosqueados, de tosquia alta, mais que de sobrepente, de boa grandura e rapados até por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da sulapa, de fonte a fonte, para detrás, uma espécie de cabeleira de penas de ave amarelas, que seria do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o toltiço e as orelhas e andava pegada aos cabelos pena e pena com uma confeição branda como cera. Mas não o era, de maneira que a cabeleira ficava muito redonda e muito basta e muito igual e não fazia míngua mais lavagem para a levantar. Ok, pessoal. Então, nós temos aí um trechinho. Eu fico imaginando o estranhamento dos alunos diante desta linguagem, diante desse estilo. É impossível o nosso aluno entender esse trecho se ele não tiver boas leituras, bom conhecimento histórico de mundo e se, principalmente, ele não tiver o professor como norteador deste processo de entendimento. Então, vocês vão perceber aí que muitas palavras nós não sabemos do que se trata, o aluno de certa forma não vai saber. Nós, como adultos e como bons leitores, nós podemos inferir, nós podemos inferir e depois nos certificar do nosso entendimento, mas a gente percebe que o aluno vai precisar, sim, da direção, do direcionamento para o entendimento dessa leitura. E esse trecho, ele está no aprender sempre, na segunda sequência de atividades, do aprender sempre para ser trabalhado com os nossos alunos, sim. A Mary del Priore ela fala principalmente da maneira como os portugueses chegaram aqui no Brasil e ela faz questão de dizer que não foi uma descoberta, por isso que a carta, antes era a carta do descobrimento do Brasil, agora nós já encontramos como carta do achamento do Brasil, que também, na verdade, não foi um achamento, o Brasil já era frequentado por outros europeus, franceses, espanhóis, já frequentavam as terras brasileiras antes dos portugueses, os portugueses simplesmente eles vieram e registraram e tomaram posse. É importante que o nosso aluno seja contextualizado sobre isso. Pode passar, Thais, por favor. Nós trouxemos também sobre a mesma temática uma charge do Laerte. Vocês podem observar as caravelas chegando e o Laerte bastante ácido nas suas charges e ele diz, ele escreve assim, bom, adeus sonho da casa própria. Então, ele pegou um acontecimento lá de 1500 e traz para os tempos atuais. é um índio já pensando nas consequências que irão sofrer, que todo o povo brasileiro irá sofrer em todo o percurso de existência do Brasil. Porque, assim como os índios perderam as suas terras, os brasileiros em geral não têm um teto para morar. Nós sabemos que é algo que eu sempre discuto, principalmente aqui em casa com o meu filho que é professor formado em História, o Brasil nunca teve políticas públicas de moradia, políticas públicas de habitação. Então, é isso que o Laerte está dizendo. Perdemos o sonho da casa própria em 1500 e não resgatamos esse sonho até hoje. Porque a grande maioria dos brasileiros ainda não tem onde morar. quando nós vemos as periferias, quando nós vemos as comunidades, as favelas, as palafitas, não é porque a pessoa gosta de morar ali, não é porque a pessoa quer morar ali, é porque não existem políticas públicas de moradias que possibilitem para que todos os brasileiros tenham uma boa moradia, more decentemente e tenha saneamento básico nas suas casas. É muito importante. Então, você analisando o trecho da carta, analisando a charge do Laerte e trazendo para a atualidade, dá para fazer uma discussão bastante interessante com os nossos alunos em sala de aula. Pode passar mais um pouquinho, por favor, Thais. E nós temos aqui já a nossa quarta interação, considerando a temporalidade do texto distante dos alunos, que outras linguagens você usaria a fim de otimizar o entendimento. Então, vocês viram que nós já trouxemos uma charge que nos ajuda a entender o que foi a ocupação do Brasil. mas é importante também nós trazermos para o nosso aluno fazer até uma parceria com o professor de história para que ele vá conduzindo o aluno numa linha do tempo. 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, 2.000. Como foi esse percurso? Esses centenários do Brasil, como foi acontecendo isso? De que maneira nós mudamos? De que maneira nós chegamos na situação que nós estamos hoje? Foi um projeto ou foi consequência de algo que ocorreu no Brasil? Então, isso é muito importante. Os regimes políticos que nós tivemos também. Até o início do século XIX, o Brasil não era independente, era uma colônia. No século XIX, 1822, houve a independência do Brasil. Nós tivemos a partir daí dois reinados. Primeiro reinado, segundo reinado. Depois nós tivemos a república. E nós estamos com a república até hoje. o que mudou para o brasileiro, para o cidadão brasileiro. Não estou falando das elites, que tem tudo ao seu dispor. Eu estou falando do brasileiro, o que mudou para o brasileiro neste percurso. Então, seria muito importante que o professor de história, o professor de geografia, fizesse uma parceria neste momento com vocês, para que esclarecessem para os alunos este percurso que nós realizamos. E dentro desse percurso, para que ele entenda esse percurso, nós vamos ter que usar muitas outras linguagens para que esse entendimento seja completo, seja perfeito e seja eficaz para o nosso aluno. Vamos lá, interação, pessoal? Então, vou ler de novo. Considerando a temporalidade do texto, distante dos alunos, que outras linguagens você usaria a fim de otimizar o entendimento? Vamos lá. e aí Tchau. 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 Muito bem, pessoal. Muito obrigada pelas interações. Vocês vão perceber que lá na sequência existem muitas sugestões de uso de outras linguagens. Isso não impede que vocês também tragam e acrescentem a esta sequência, não só a esta, como a outras também, né, Thaís? Verdade. Outros instrumentos, outras linguagens, para otimizar o entendimento de todas elas. Ok? Exatamente. Estamos concluindo, né, Thaís? Muito obrigada, viu, pessoal? Tchau, gente. Até mais, até a próxima. Foi um prazer revê-los. Muito obrigada, pessoal, pela paciência mais uma vez e por esses momentos tão agradáveis na companhia de vocês. Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima. Tchau, até. Tchau.